O que é o Sérvolo? A sala do corredor, do lado esquerdo, era a sala do Tolentino. Do lado direito, era uma sala compartilhada pelo Sérvolo, o Elson e o Senapeschi. Então ficava a mesa do Sérvolo aqui e a dos dois ali, de frente. Então, o Sérvolo, ele era temperamental. Então, o dia que ele chegava bem, ele tinha duas bandeiras em cima da mesa. Uma do Brasil e uma da Itália. Da Espanha, desculpa, da Espanha. Então, ele punha. O dia que ele podia conversar com ele, que estava tudo bem, ele virava a bandeirinha do Brasil para lá. Então, podia, estava liberado conversar. O dia que ele não queria conversar, ele punha a bandeirinha da Espanha. Proibido comunicação. E outra. A minha sala ficava no meio do corredor aqui. A hora que ele chegava, eu não sei, hoje em dia não tem mais pela lei de antifumo aí, mas antigamente tinha aquelas caixinhas de areia para bituca de cigarro. Certo. Então, no começo do corredor tinha uma caixinha daquela. Quando o Sérvolo chegava avesso, ele chutava a caixinha aqui, ela passava e ia bater na parede lá do fundo. Passou a caixinha, você podia saber que vinha o Sérvolo azedo atrás. Quer dizer, aquele dia não se falava com ele. Mas era uma pessoa incrível, um excelente professor. Quer dizer, essa figura que vocês estão vendo aí. Certo. Participando de tudo. Uma coisa incrível. Então, este era o Sérvolo. Certo. Bom. Aí, um pouco da minha graduação. Quer dizer, um curso de química, começando. Meu número de matrícula era 323. Certo. Hoje eu não sei como que está a matrícula aí. Então, eu era aluna número 323. E tinha a química, tinha a segunda turma aí da engenharia de materiais. E a segunda turma do curso de ciências, que no ano seguinte foi extinto. Certo. A física foi o próximo curso a ser aprovado e tal. Então, e o laboratório era no estábulo. Certo. Adaptado, evidentemente. Então, o que nós tínhamos no laboratório? Vidraria. Certo. Reagentes. E muito boa vontade. Certo. Equipamento? Nenhum. Certo. Equipamento zero. Então, professores bons acreditando nas coisas, graças a Deus, porque é assim que se constrói. E aí, tinha um programa, na realidade, o programa de monitoria, que hoje tem esse auxílio e tal, de Braula. O programa de monitoria que abriu logo em seguida, logo no segundo ano que eu estava aqui, na realidade era uma iniciação científica. Além do auxílio ao professor, tinha que desenvolver um trabalho. Eu já me engajei aí. Então, na realidade, uma iniciação científica, entre aspas, eu fui trabalhar com um professor da orgânica. Certo. E aí, todo mundo achava que eu amava orgânica. Mentira, mentira, certo? Mentira. Mas todo mundo achava que eu era apaixonada por orgânica, não tinha nada a ver. Minha história, realmente, eu gostava de fisicoquímica. E, bom, e aí foi. A gente fazia, então fazia uma pesquisa, certo? Entre aspas. Eu trabalhava com algumas coisas de corante, tinha que fazer cromatografia. Tudo no papelzinho, certo? Aproveitinha com o papelzinho lá para fazer cromatografia, para poder definir as coisas, para poder identificar se eu tinha conseguido sintetizar o que eu queria, se não tinha. Enfim, uma iniciação científica, certo? Com o nome de monitoria. Bom, aí, equipamentos para a gente eram incógnita, certo? E aí a gente vai, que ainda são coisas dessa época, certo? Dessa época, aqui já tem, olha, aqui já estava essa Úrsula. Está aqui a Úrsula com a menininha dela. A Marlene do Nerilso, o Nerilcinho. O Nerilso está lá embaixo. É, está aqui. Olha o meu aqui. Acho que aqui você, Sônia. Pode ser. É, vai aparecer já. Aqui, olha, o Alzir. Aqui o Alzir, Fatibelo, Nerilso. Certo. Encontros. Lá atrás, acho que está a Ivani. Essa figura aqui, quem conheceu também não esquece. Quem não conheceu, esse é o José Tércio, certo? Figuraça, certo? E vocês identificam quem está pulando corda? É o Romeu. É o Romeu. Olha lá em cima, o Capelato. Aqui, o Capelato. Esse camarada está na Bahia. Eu não sei se está na Bahia ainda. Ele tinha ido embora para o Bahia, o Capelato. Essa menininha aqui, eu não consigo lembrar quem que é. De novo, esse menino era aquele do laboratório, da Alcâne. Clelinha, novinha. Fatibelo, figuraça, né? Aqui atrás, eu acho que é o Jovino aqui. Acho que é. Tércio. E aqui já, aqui acho que quando o professor Mário recebeu um título, uma homenagem qualquer, foi alguma coisa para o professor Mário. E aí eu tinha essa Romeu e Clélia, a Vânia, o PC, a Soninha. Esse é o Senapesca. Esse é o Senapesca. Esse é o magrinho. Esse é o magrinho que chegou para dar aula para a gente no segundo ano. Uma figura. Olha lá, Kézia, Kézia, Vânia, olha lá. Olha aí, Kézia. O Ró, a gente vai ser proibida, né? É? Não, Clélia, eles têm que ver que a gente já foi... É, ó. Pois é, né? Isso daí foi na reitoria. Da inauguração desse espaço aqui, eu acho que eu tenho foto também, mas eu não consegui localizar. Essas duas fotos são históricas também, né? Porque... Elson, com o Sérvolo, que depois criou-se uma animosidade entre os dois, né? E os dois, enfim, se apartaram. Tolentino com o Elson também, que aí, quer dizer, aqui vivia tudo numa harmonia. O departamento, nesse, era um ovo, certo? Depois começa a crescer, as coisas começam a se apartar. Esse daqui também. Aí, eu mostrei até agora professores, aqui são algumas pessoas da minha turma. Ana Peples, que está na USP, não sei se... Da Analítica, lá da USP, aqui de São Carlos. Essa é a Tereza, que acho que a Tereza vem na semana que vem aqui. A Tereza Zambon, com o marido. Esse rapaz aqui, o Galo, ele, acho que faleceu num acidente logo, faz muito tempo. Aqui, a Lilian Pani, que também se formou numa turma posterior, está por aí na cidade também, com o marido. Essa, eu não lembro o nome dela, precisava de alguém da época aqui. O Elson deve saber, eu não consigo. De novo, a Ana Peples, a Tereza. Essa menina se formou junto comigo também, está em Rio Claro. Enfim. Eu tenho que botar a mão na comida sempre, não tem jeito, então sobrava já para mim. E aí, esses são os alunos que se formaram na primeira turma de Química. Tolentino e Anique Bunge foram nossos paranínfos e patrono. Aqui está a Tereza Zambon, Ana Peples, Marinês Kassab, que é de Rio Claro, pelo jeito está no ensino também, trabalha com ensino, mas acho que isso é no ensino médio. E o Carlos Sancrovic, em Piracicaba, também, não sei se ainda está, mas trabalhava com ensino também. Certo, e eu? Fiquei por aí muito tempo, né? Eu achava que minha alma ia vagar aqui dentro. Aí, aqui que a gente pode ver o primeiro reitor, o Gorgulino, Heitor Gorgulino, o professor Maia, e essa senhora, a mulher do Maia, a Nelly Maia, que vinha a pé para a universidade. E lá atrás, o Wanderlei Sversuth, se alguém conhece o Wanderlei, ele era da USP. Aqui está o Wanderlei Sversuth, aqui está o Sérgio Mascarenhas. Aqui está o Adalberto Perdigão. Aqui, eu acho que é a Esther, a Esther Bufa. Ela já estava aqui. E esse rapaz aqui era da biologia, era um professor de biologia, e ele faleceu de leucemia, ele já estava doente nessa época. E aqui tinha outras pessoas que eram professores, esses daqui. Essa turma toda desse lado aqui, eram professores da universidade, dos diferentes cursos, diferentes departamentos. Um bando de alunos, quer dizer, da química nós éramos em cinco só, mas aí tinha uma batelada de gente da... Os alunos da química estão aqui, Tereza, esses aqui, certo? E aí dos outros cursos, que na realidade eram o pessoal das ciências. Tem várias pessoas aí da cidade conhecidas. E essa figura aqui, ó, é o Ademar. Aqui. Esse aqui é o Ademar. Aqui está a mulher dele, aqui, ó, aqui está a Jô, a mulher dele, e aqui está o Ademar. O Ademar se formou na turma seguinte. E aí, na nossa formatura, é assim, a universidade não tinha recurso, era tudo muito difícil. E hoje a gente volta a ver as festas de formatura grandes e coisa desse tipo, todo mundo faz e participa. A gente estava terminando em cinco só, tinha algumas, quer dizer, um pessoal e outro curso, enfim, mas era muito pouca gente. E aí a gente decidiu que a gente não podia deixar passar aquilo em branco. Então, em uma semana, a gente inventou uma formatura. Então, a gente conseguiu. O salão do clube, certo? Na conversa, fomos lá, conversamos, conseguimos o salão do clube da Avenida. Conseguimos cadeira emprestada na Rádio São Carlos. Certo? E pusemos lá. Certo? E fizemos uma formatura, que foi isso aí. Certo? Então, fizemos uma formatura que ficou muito boa. Foi só a cerimônia, teve uma missa e teve depois a cerimônia de coisa. Mas pusemos aí, ó, figuras ilustres na nossa mesa e aí, enfim, registramos o fato. Certo? E ficou muito bom. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.